Que fração deste círculo está pintada de vermelho? Vejamos. O círculo está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. E dessas 8 partes iguais, 7 estão pintadas de vermelho. Podemos então dizer que 7 em 8 partes estão pintadas de vermelho. Não é assim que vemos as frações escritas. Normalmente aparecem assim. 7 sobre 8 estão pintadas de vermelho. Aliás, vou usar essa cor. Deixem ver se encontro uma cor mais parecida com vermelho. Dizemos que 7 em... Vou procurar um acinzentado para escrever a parte que não está vermelho. 7 de um total de 8 partes estão pintadas de vermelho. Estão pintadas de vermelho. É assim que costumamos ver as frações. Mas, por vezes, ou melhor, Normalmente, ao escrever, não temos como pôr o 7 sobre o 8. Então, em vez disso, escrevemos 7 sobre 8. Sobre 8. Estão pintadas de vermelho. Ou 7 em 8. Vamos voltar ao exercício. 7 num total de 8 estão pintadas de vermelho. Vamos verificar a resposta. Muito bem. Façamos mais dois exercícios destes. Que fração da barra está pintada de vermelho? A barra tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes iguais. E 8 delas estão pintadas de vermelho. Então, podemos dizer que 8 em 9 estão pintadas de vermelho. 8 nonos. Ou ainda 8 sobre 9. Vamos fazer mais um. Que fração deste círculo está pintado de vermelho? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes iguais. Contei bem? Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes iguais. E dessas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estão pintadas de vermelho. Assim, 7 em 9, ou 7 nonos, estão pintadas de vermelho.